A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Silvio Pinheiro, gente, Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro Silvio Foi a pó que é que me derrata, viu? Silvio Por favor A nossa companheira reunida, que é a presidenta da comissão da comissão de eleição dos casos comissão Dizer que isso é uma é uma honra é uma honra para a nossa entidade é uma honra para a cidade saber que tantas pessoas pessoas que têm funções tão importantes hoje no nosso estado da Bahia nos movimentos sociais do estado da Bahia das empresas que nós apresentamos os trabalhadores e trabalhadoras dessa entidade filiados e filiadas estamos aqui hoje nos prestigiando nesse momento festivo porque após ser um momento festivo após ser uma consolidação de uma vitória em processo eleitoral extremamente difícil que nós enfrentamos por vários fatores não só porque teve uma disputa de chapas mas eu não considero isso uma dificuldade eu considero isso um dado da democracia ter disputa de chapas é normal eu vivi antes de vir para a Embasa eu fui do Dessera da Lúcia e cada eleição eram 4 ou 5 chapas então enfrentar uma chapa só já era uma coisa muito tranquila em relação a que nós enfrentávamos né com a D&D que era muito complicada então assim a gente é feliz porque a gente fez uma situação eleitoral muito disputada mas muito produtiva no sentido de que a gente conseguiu mobilizar a categoria a categoria participou de forma muito ativa do processo eleitoral e nossa chapa se salvou vitoriosa com 2 terços dos votos e aqui eu quero fazer um registro e um agradecimento especial a companheira Monira que foi a presidenta da comissão eleitoral conduziu o mão firme não vou dizer que foi por um ferro não conduziu o mão firme o processo segurando rédeas os momentos mais tensos né mas conseguiu produzir os conselhos necessários para que a compissão eleitoral fluisse da melhor forma possível e nós finalizamos com uma operação extremamente tranquila né que estão ali nossos advogados Ricardo e Cléber estão nos auxiliando bastante no processo com quase um clube de pé e os companheiros da CUT que também nos apoiaram né nossa presidenta os companheiros da FUNE mas também o companheiro Alfredo que acho que não vai poder estar aqui hoje mas o Alfredo esteve lá também com o nosso companheiro do processo Alfredo que é da leitura da CUT também de circoquímica vamos para a nossa pauta acabou a direção agora a gente vamos lutar perdemos uma pauta sindical uma pauta social uma pauta política que unifica aqueles que estão na disputa eleitoral e essa pauta tem a ver com a defesa da água como direito do mundo essencial saneamento também como direito do mundo essencial a ver com a defesa das empresas públicas que estão tão atacadas né hoje com a legislação né que vem buscar a privatização a destruição das empresas estaduais vem liquidar as fontes de financiamento para o serviço autônomo de água esmuro que vem incentivar os prefeitos a destruírem o CNB eles entregarem para grupos né pouco republicanos e nossa pauta é coletiva e aí nós saímos no processo com a construção com os nossos companheiros da outra chapa dizendo não agora estamos juntos de novo disputando tivemos ideias divergentes mas agora acabou o processo vamos juntos para outra é importante né a gente falar um pouco da conjuntura né nós estamos vivendo tempos estranhos né muito estranhos imaginar né que pessoas que é defendem né é tudo aquilo que que a gente entende que não é o razoável a exemplo da Damares que foi eleita a exemplo do do ministro da da do meio ambiente que não defende o meio ambiente né o Bolsonaro né ter quase 50 milhões de votos um cara amizódico um racista um fascista um ditadorzinho né e a gente obviamente que corre um risco muito grande então nós temos no dia 30 né a possibilidade de afastar né esse câncer que está impregnado a nossa sociedade brasileira saudade saudação quilombola não é nada lembro e pedir licença também a nossa ancestralidade sabedoria em um momento como esse que nós estamos vivendo no país porque Gregório Cidae tem uma uma missão fundamental uma tarefa do professor Moraes que nós conhecemos a luta do Cidae quando Gregório trouxe que teve disputa de chapa e disputa de chapa isso vai desportar e ser cada vez mais a democracia como a gente tem aí um outro que diz que ele nasceu pra isso como se ele fosse um rei um monarco mas ainda bem que o nosso hino ao 2 de julho desconstrói isso né continuando não combina brasileiras e brasileiros corações e é isso que a gente no dia a dia é que hoje até domingo nós precisamos fazer e quando Gregório concedeu aqui pra que eu fizesse essa saudação breve aqui com vocês nesse momento tão rico esse auditório lotado companheiras e companheiros que vem aí dessa nossa Bahia toda não é isso Galo nós que também caminhamos muito aí nessa Bahia na busca também de consolidar e fazer esse debate fundamental e aí eu quero dizer a vocês que ao voltar ao retornar não vamos abaixar as nossas bandeiras e nem vamos abaixar as nossas cabeças porque é isso que o lado de lá cada dia que passa vem colocando ameaça ameaça a democracia nossa democracia tão nova mas está sofrendo ataques diários e direto e a gente sabe o fruto desse momento que nós estamos vivendo até domingo 5 horas da tarde a importância que tem porque essa eleição é a eleição das nossas vidas que está em disputa a nossa sobrevivência a luta nossa que esse sindicato nos pauta todos os dias do saneamento desse saneamento público e que nós acreditamos e aí invasa também continuar com o CIDAI e todos nós deputados parlamentares depender quando foi Marcelino quando nós estivemos lá na Alba e a invasa também continua esta empresa que bom tem representação aqui da invasa da SEB e tudo para a gente estar dialogando e uma mesa e a mesa é isso é para a gente estabelecer também esse debate um diálogo muito profundo não existe definição sobre privatizar ou não a partir desse governo está vindo o próximo governo e isso vai ser discutido e acredito que o sindicato vai ter uma grande participação nessa discussão e nesse diálogo e o nosso papel é fazer com que esse diálogo exista e que haja participação também da categoria mas o que nós temos para dizer aqui hoje é que não basta imporçar a diretoria e eu sei que quem já é diretor e diretora sabe disso e quem está aqui sabe quem tem compromisso também com os trabalhadores talvez ninguém saísse do seu trabalho da sua casa para vir uma posse de uma diretoria do sindicato se não tivesse um pouquinho de compromisso com esse público com essa categoria não tivesse um pouquinho de compromisso social então todos e todas que estão aqui eu considero que estão nesse nosso projeto de uma sociedade mágica mais justa mais igualitária não vai ser tão fácil viu Raimundinho não vai ser tão fácil retomar o que nós perdemos nós perdemos os direitos de 1945 da CLP nós perdemos do golpe da presidenta Dilma para cá e nós estamos há cinco dias eu não quero trabalhar a hipótese de que vamos perder a eleição não quero e não podemos pensar nisso mas nós precisamos arregaçar as ondas a eleição não é fácil para a gente simplesmente achar que vamos lá depositar o 13 que está tudo resolvido não não está resolvido quem está aqui precisa assumir o compromisso que no próximo domingo nós não podemos ter uma sessão sem ter um fiscal porque o inominável convocou nas redes dele que o SPF teve que tirar agora convocou para que todos virassem o fiscal Bolsonaro e nós temos que virar cada um cada um o fiscal de Lula mas não é de Lula é o fiscal nosso porque Lula já está com 77 anos está construído por nossos filhos por nossos negros e o compromisso que Lula tem esse tem que ser também nosso velado então essa diretoria eu sei que tem compromisso e marca a conta já todos que estão aqui tem mas a gente precisa reforçar esses cinco dias que nos restam é os dias que vai garantir a nossa vida a vida do nosso povo a vida dos nossos filhos a vida dos nossos trabalhadores é um momento importante essa nova administração nós começamos no início do ano em abril estamos com um trabalho recente com esse sindicato e eu acho que é de extrema importância porque nós já iniciamos uma conversa essa parte tentamos atender o presidente Alexandre Freitas tem procurado atender o máximo dos pontos que tem sido debatido lá com o sindicato e eu acho de extrema importância que se dê continuidade no que já está sendo feito é muito importante para todos nós sempre defendendo o trabalhador claro com certeza ainda mais com agora com esse nosso sistema de governo novamente com fé em Deus vai dar tudo certo vamos estar dando continuidade também no governo do estado também o Instituto Corano na pessoa o professor Marcos Itael agradeço a presença do nosso ex-coordenador Gilson muito obrigada Gilson valeu aqui aqui no sindicato no sindicato a gente tem no estado da Bahia uma parceria com muitos sindicatos normalmente sindical o bairro é muito solidário através da CUT através de algumas organizações e a gente também tem muitas parcerias com os sindicatos do estado da Bahia especialmente a gente exercita muita solidariedade de classe como urbanitário do Brasil inteiro mas tem um sindicato que a gente tem um carinho especial esse sindicato chama-se Sindicato Serviço porque o sindicato Serviço é o que é o centro que faz o irmão da Bahia praticamente a gente tem muito então eu queria pedir que o governo faça essa salvação que a gente tem um carinho novo muito com o sindicato boa tarde companheiras companheiras que bom que eu só pudesse dar as palavras de Gói quais são os estados vizinhos nós somos irmãos eu estou no segundo mandato do CINISAM sindicato dos trabalhadores do setor de saneamento do estado de Sergipe da Coelho do setor de irrigação entre os três municípios que nós temos no SAAI lá no estado e nesses dois anos Grigório em Brasília nós criamos uma família uma unidade que é uma luta conjunta em todo o país essa luta que o presidente está entregando elementos da soberania nacional como a Petrobras os aeroportos a base aérea de Alcântara a exploração do nióbio na Amazônia o setor elétrico e mais recentemente a nossa área a área do saneamento estão colocando tudo isso como mercadoria e a gente em Brasília construiu uma família e nós estamos integrados nessa luta eu fico feliz em acompanhar o resultado da eleição da Bahia e fiquei feliz com a reeleição do Marcelino aqui com o deputado estadual que estive aqui recentemente quando o professor Moraes foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa há anos atrás no grandeato também na Assembleia contra a privatização da Imbasa e dos deputados reeleitos da Bahia a Glorita Portugal o Afonso Flores o José Hilton o Paldir que é ligado ao MSB lá no sul da Bahia a Lides da Mata e a gente fica feliz porque a gente sabe o apoio que o presidente Lula deverá ter quando for eleito domingo se Deus quiser e a gente fica feliz e glória desejando a você nessa segunda jornada sucesso muito trabalho muita dedicação muito compromisso para com sua categoria e dizer o que Leninha falou nós estamos no momento mais crucial da política brasileira e vou dizer duas situações uma para nos animar e outra para mexer com o nosso coração não sou numerólogo sou como o Zacalo de tudo dele conta o 13 mas vejam vocês senhor quase nenhum de vocês deve ter percebido isso Bolsonaro domingo vai ter uma derrota nas urnas e uma derrota de vida sabe por quê? nós não gostaríamos de domingo assistir na televisão o Brasil atingir 688 mil mortes pela Covid e se vocês pararem para analisar 6 mais 8 dá quanto? 14 com mais 8 22 é o número dele é o número dele e sabe qual o partido que ele pôs filiar ao PL que ele fica presidente do lado vamos fazer nós estamos num momento crucial da nossa vida da vida da classe trabalhadora brasileira a luta pela manutenção de direitos especialmente para revogar a reforma trabalhista a luta pela manutenção daquilo que a gente conquistou historicamente e agora no nosso ramo do saneamento é lutar contra a privatização lutar pelo avanço da universalização do serviço de saneamento para a população brasileira e esse avanço tem que se dar mediante as empresas públicas as autarquias públicas e aí a gente tem um compromisso grande que é fazer com que a gente tenha recursos para investimento para universalizar e que os trabalhadores estejam na vanguarda dessa discussão então a gente vai buscar a formulação de políticas públicas para avançar nesse tema a embasa eu posso apelar nós representamos a empresa apelar do nosso vice-presidente mas é o nosso presidente moral a gente está sempre trocando ideias falando sobre ideias sobre como pode agregar valor ao processo de saneamento um amigo antigo que eu tinha muitas brigas antigamente em 2018 que falou o seguinte que eu brigou a gente conversou muito basicamente sobre isso que uma pessoa que não gosta de política é governada pela que gosta é isso mesmo então eu aprendi muito com ele e ainda aprendo como nós passamos com a nossa política não posso deixar desde trás falar da nossa representativa política aqui e sem dúvida são falas importantes do nosso secretário político aqui os representantes sindicais o sindicato é uma entidade importantíssima na fronteira e hoje eu acho que é uma diretora da empresa que está em base atualmente não falo nominalmente pelos outros diretores mas posso apontá-los em toda empresa e com certeza deixar aqui um abraço a toda a campainha pela eleição pela chave pelo êxito que levou nesse momento nós vou falar com o pessoal que a gente subjeção é estamos passando como você sabe para fazer a transformação dentro da empresa é importante que vocês façam parte para que essa transformação seja um benefício ao seu trabalho uma delas é a nossa forma de saúde que tanto aflige nossos empregados e empreitados e empregadas nós passamos muito compromisso que nós vamos fazer acontecer mas para isso nós sempre contamos com o apoio de vigórico a gente pedia para que notificasse que a gente pudesse atuar as outras empresas e sem sombra de tudo todos os benefícios quantitados quando a gente vai explicar desde a primeira série de 1943 que a reformação lá do dia 8 o período do barco na época lá no em São Januário até hoje como a nossa presidente falou depois nós temos perdido direito qualitativo direito quantitativo não representa mas nós não temos perdido direito qualitativo e é importante que nós tenhamos a consciência que nós possamos fazer juntos o governo do estado com os partidos que propõem a base do governo com todas as políticas públicas que nós temos feito junto com as secretarias para que a invasa o SAAIS a CETREU e a SERP que é a nossa companhia possamos fazer da sociedade um pouco melhor a cada dia nesse período agora que nós estamos fazendo é um momento de muita luta um momento muito crucial porque o setor de saneamento público está sendo ameaçado e por incrível que pareça eu estou há 10 anos na diretoria do sindicato e já entrei nesse movimento de luta contra a privatização nesse movimento de tentativa de barrar o processo de privatização tanto da embasa quanto no âmbito nacional e a diretoria do sindicato nós passamos por um processo eleitoral agora nosso mandato finalizou hoje ontem hoje nós tomamos posse e já estamos aí diante dessa luta contra a privatização do saneamento nacional contra a privatização da embasa e o sindicato vive nesse momento é um momento como você entrevistou aqui várias pessoas a gente não descansa bom saudar saudar aqui a todos e todas e todos todos os nossos companheiros companheiras aqueles que compõem esse colegiado que são muitos né nesse formato que quebra a burocracia sindical e essa é uma luta fundamental né nós temos também fazer essa luta no sentido de avançar e tornar nossos sindicatos mais operativos naquele que é essencial que é fazer a luta da classe trabalhadora por isso que nós precisamos dessa referência que é o sindaco a classe trabalhadora precisa de vocês então pra mim é um privilégio estar aqui hoje estar celebrando junto com vocês a nova direção do novo colegiado mas nós estivemos juntos e eu aqui também agradeço naquela batalha comuníssima né quando ali se queria adequar a invasa enrolar pra presentinho montar fitinha para entregar para o empresário né o grande empresário então nós não vamos permitir essa luta continua a invasa é pública não temos que a água seja privatizada quero agradecer a tv sempre né porque cobre os nossos eventos está conosco e faz com que a nossa fala chegue chegue em vários lugares e eu quero agradecer de coração por essa parceria é isso aí está aqui hoje cinco dias para o processo eleitoral para o segundo turno cinco dias contando com o domingo e está aqui na posse do Sindai esse sindicato valoroso sindicato combativo sindicato que tem compromisso social que atua na base tanto dele quanto na sociedade de modo geral isso para nós enquanto culto de Bahia é muito simbólico nós enquanto povo enquanto sindicato esse movimento social nesse momento ainda mais é urgente que a gente vive que a democracia está em jogo então agradecer saudável toda a mesa falam os muito importantes muito potentes que me antecederam e que colocam o que está colocado nesse momento para nós então a eleição é uma questão central eleger lula eleger gerando mas a gente também tem falado ao longo do tempo que nesse processo pré campanha e agora também ainda mais agora o segundo turno que o que está colocado que desafio é maior que só eleger lula é maior que só eleger gerona mas é também garantir que ele tome posse que o lula tome posse isso não está garantido que ele tenha governabilidade como já foi colocado e que para além disso que o seu governo seja mais a respeito então vai estar em disputa já por isso a necessidade da gente estar organizado tanto sindicatos quanto movimentos sociais estarem na rua disputando colocando as faltas do povo porque o empresariado já está fazendo isso sabe mas realmente o desafio vai ser grande frente a tudo a tudo que está se apresentando para todos nós brasileiros mas eu tenho aqui duas tarefas que me cumpriram uma justificar a audiência aqui do companheiro deputado Afonso Floresta que hoje está no alívio com o nosso candidato com o governador gerônico e o governador lá do Moreste e é uma das pessoas mais votadas lá eu não poderia deixar de estar presente todos nós conhecemos o companheiro com o governo afonso ele se totalizou a nível nacional em defesa do saneamento ele era o líder das oposições na questão do saneamento e foi exatamente com ele com o Jota e eu dou quatro companheiros aqui da Ibarra da Alice Portugal companheiro da Mata vários companheiros e companheiras que nos ajudaram nesse processo de luta no saneamento e a mudança do saneamento a outra tarefa que me cobrou é a audiência do nosso companheiro diretor que foi acometido com uma virose desastra varificada e não teve condições de sair de Rio que dessem um abraço todos os dois e dessem um abraço a todos e a terceira informação é que talvez seja uma das minhas últimas participações aqui no CIDA porque após 46 anos de militância do saneamento e teve a minha formatura e quase 44 anos de embata eu vou me aposentar agora em 30 e 90 então eu estava brincando aqui dizendo o seguinte olha eu não acompanhei o crescimento das minhas duas filhas mas agora eu vou botar os pernéticos a prender é isso que os alunos falam mas dizer que nós na medida pelo possível vamos contribuir eu continuo contribuindo dizer que nós vamos ter grandes dificuldades nós vamos lutar pelo companheiro Marte Alvindo Galo para reverter a situação que está o saneamento no Brasil mas queria dizer que nunca não vai ser fácil não vai ser fácil pela composição desse congresso que é pior ou seja um congresso que consegue ser pior do que o atual que aprovou essa aberração que foi a lei 14.026 que querem acabar e destruir todas as empresas públicas no país e entregar o setor de saneamento às empresas primárias é muito marcante e eu vou me aposentar mas eu vou deixar logo Viva a cidade 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 Vamos amigo ajude senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos amigo lute Vamos amigo lute Vamos amigo lute Vamos amigo ajude senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou